Os R$ 298 milhões destinados para as obras de drenagem da Avenida Tereza Cristina, frutos do acordo entre o Governo do Estado e a Vale, não serão suficientes para acabar com os alagamentos na região. Com R$ 138 milhões o valor, o Estado pretende indenizar todas as 290 famílias que foram desapropriadas para as obras. Com outra parte do recurso, serão construídos um parque linear e três bacias de contenção. O engenheiro civil e professor do Centro de Pesquisas Hidráulicas da UFMG, Aloysio Portugal, esclarece que é comum obras desse tipo não possuírem 100% de eficiência. Por mais que você dimensione alguma coisa para uma certa vazão, para uma certa chuva, essa chuva pode ser superada. Então sempre vai haver um risco de alagamento em alguma intervenção. E as bacias são parte da solução. Desapropriado há 11 anos da Vila Itaú em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde será construída uma das bacias, o porteiro de 53 anos, Valdir dos Santos, espera ser indenizado. O crime me dá R$ 70 mil. Eu achei pouco. Depois eu pedi R$ 120 mil. Eles também não aceitaram. Eu fizemos uma coisa para ele dar R$ 100 mil. Aí só falta o juiz assinado. Eu quero uma solução para receber a minha medianização. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, esclareceu que com a futura retomada das obras, as indenizações atrasadas desde 2012 serão pagas. Esse recurso que entra agora, relativo ao acordo de compensação com a Vale, ele vai servir para equacionar a situação de 290 famílias que se encontram nessa situação precária desde 2012. Então o recurso vai servir para construir as casas que faltam ou para pagar as indenizações devidas. Ainda de acordo com o secretário Fernando Marcato, cada processo indenizatório foi analisado individualmente. Serão construídos 144 apartamentos para as indenizações. No entanto, Marcato não soube dizer onde e nem quando eles serão construídos. Enquanto a obra não fica pronta, cada família desapropriada vai receber um auxílio moradia do valor de R$ 500. Repórter Alice Brito.